Deixa eu fazer alguns pedidos Primeiro, vocês que estão me assistindo Já deixa o joinha, é muito importante Eu quero pedir aí, você que está me assistindo gravado Aproveita e já deixa logo o joinha Porque ajuda Esse mês de outubro é um mês muito difícil A todos os criadores de conteúdo Porque a plataforma, ela diminuiu O alcance de todo mundo, é geral Tem colega meu que está surtando Já está fazendo o vídeo Acabou tudo, ai meu Deus Eu vou fazer o arrasta para cima do Didi Eu não faço isso porque eu já estou aqui há 6 anos Já conheço como é que é E eu me desespero Não adianta se desesperar, não adianta Sabe o Didi, quem é da minha idade Ou arrasta para cima do Didi Não adianta Ficar fazendo chororô, fazer vídeo Não aguento mais, fecha tudo e vai embora Então A gente tem que passar por isso da forma Mais tranquila possível Então eu digo para vocês, se vocês puderem E quiserem Vocês pegam o celular de vocês Ou o controle, quem estiver assistindo na televisão Dá o joinha E ativa o sininho E verifica a inscrição do canal E se inscreva no canal E se puder Eu peço Assista todos os vídeos Mesmo que você não queira assistir Ah, não quero assistir o Chico Não quero ficar ouvindo a voz desse bosta Deixa o vídeo rolando Deixa o vídeo rolando no celular Bota no mudo Baixa o volume do celular E deixa o vídeo rolando Para você prestigiar O canal que está todo dia fazendo um trabalho Para você Todo dia eu estou lançando Dois vídeos Mais a live Três vídeos São três vídeos Mais live Ou seja, quatro vídeos São três vídeos diários Sete da manhã Meio dia E dezessete horas Mais a live diária De segunda a sexta Então é a forma de você me ajudar A forma de você me ajudar A passar por essa fase complicada Do YouTube O YouTube É um grande cassino O que é o YouTube? O YouTube é um cassino E a banca Nunca perde Como é que funciona isso? Não sei se vocês já foram no cassino É o cassino é o seguinte Ou o bingo Quando os caça-níqueis Bingo Caça-níqueis A parada lá Quando o negócio está fraco O movimento está fraco O cassino ele começa Para segurar a galera Ele começa a liberar Aí as máquinas Começam a liberar prêmio O cassino começa a liberar Os prêmios para a galera É tudo lá no botãozinho O carinha que está lá na salinha Olhando a movimentação Ele vai lá Pufa Aperta o botãozinho Aí começa a funcionar o cassino A galera Eita zorra Estou dando dinheiro Vou ficar aqui mais algumas horas Cassino não tem nem janela Para você não ter noção de tempo E o YouTube É um cassino O que ele faz? Os canais menores Eles vão dando O alcance Vão dando alimentação Pô bicho Estou batendo Não sei quantos mil Visualizações num vídeo Mas vai pagando pouquinho Enquanto esse canal Ele é pequeno E o YouTube Às vezes nem paga Ou seja Paga A cada 3, 4 meses Ele vai liberando A visualização Ele vai liberando O alcance desses canais E gente Eu não estou fazendo crítica Aos canais pequenos Eu só estou falando Como é o esquema do YouTube E aí ele vai dando alcance Vai dando alcance E os canais menores Eles vão fazendo mais vídeo Mais vídeo Mais vídeo Porque o algoritmo Ele quer isso Ele quer que você Fique refém dele Que você se desespere Principalmente para criadores Que são ansiosos Criadores que não sabem Ter o autocontrole E não serem dominados Pelo algoritmo E aí o que acontece O algoritmo Ele sempre vai tentar Te controlar Te dominar Dizendo Eu quero que você lance 3, 10 vídeos por dia Se você não tiver autocontrole E disser Não Eu vou lançar A quantidade que eu sempre lancei Dane-se Ele vai querer Que você sempre lance mais E os criadores de conteúdo Mais novos Eles vão comer essa pilha Mas está tudo certo Porque o canal vai crescendo E o algoritmo Não vai dando alimento Mas os criadores de conteúdo Que já vivem Da plataforma Ou seja A gente Eu aqui Que já estou vivendo Da plataforma Desde o primeiro ano Desde o primeiro ano Que eu lancei esse canal Em 2017 Com 8 meses Eu já vivia da plataforma Ou seja Já era uma fonte de renda minha Dentre as 3 que eu tinha E esse período O último trimestre do ano É um período que Quando chega em outubro Setembro Depende muito do ano E da circunstância O cassino A banca O YouTube Ele fecha as comportas Por quê? Porque está dando muito dinheiro Mas também existem Outros fatores Existem os fatores Dos anunciantes Isso é verdade Quando tem pouco anunciante Pouca veiculação Poucos anunciantes pagando Realmente fica difícil Para o YouTube Mas não é assim Sempre não Geralmente Quando chega No último trimestre Ele fecha a comporta Ele diminui O alcance De todos Todos Todo mundo E aí o que ele faz? Diminui o alcance Diminui a visualização Diminui o tempo De visualização Diminui a monetização Geral Principalmente de nós Aqui do setor automotivo E aí o que acontece? Desespero total Dos criadores de conteúdo Todo mundo fica Não arrasta para cima Do Didi Ah meu Deus Eu vou fechar Eu vou fechar e não aguento mais O YouTube não presta E aí entra desespero E aí por que eu estou explicando Para vocês? Porque esse é o momento Que vocês Público Podem ajudar o criador De conteúdo Assistindo os vídeos Mesmo que vocês Não estejam interessados Abre lá o vídeo Deixa lá rolando Finge que assiste Mas pelo menos Você vai garantir Que o criador Que você gosta Não estou falando Só de mim não Dos outros criadores Meus colegas Pelo menos esses criadores Eles tenham a visibilidade A visualização Que eles merecem Porque tem muitos Colegas meus Que acordam cedo Trabalham muito Fazem o vídeo Para vocês Terem esse entretenimento Essa informação Esse conteúdo E eu estou falando aqui Não criticando meus colegas Eu estou falando Para vocês entenderem Como é que é a ferramenta Então este período De setembro a outubro Está sendo terrível Para os criadores De conteúdo do YouTube Ou seja O YouTube fechou as comportas O cassino A banca não perde E ela faz o que? Ela diminuiu o alcance De todo mundo Diminuiu a monetização De todo mundo Para que? Para todo mundo Ter que agora No último trimestre Farmar tudo de novo Vocês entendem? Então tipo Você perde Você dá Vamos imaginar Aquele jogo Aquele jogo de tabuleiro Que você volta Dez casas É isso Volte dez casas Então você volta Dez casas Ou seja Tudo que você ganhou Você volta Dez casas E aí você tem que Correr essas dez casas E mais dez Em três meses Que é o último trimestre Por que isso? O último trimestre do ano É o momento que nós Criadores de conteúdo Principalmente do setor automotivo Mais ganhamos Os maiores rendimentos Vêm do final do ano Principalmente Para a gente Que é do setor automotivo Por que? Décimo terceiro Isso é geral O comércio aquece muito No último trimestre Mas principalmente Para a gente Por que? Porque há a mudança De ano Dos veículos Então as montadoras Elas fazem a transição Então elas querem Queimar o estoque Elas querem A gente sabe Que não tem tanto estoque Agora nesse momento Desde o C19 2020 Não tem tanto estoque Mas sim Ocorre Então as montadoras Então as montadoras Estão na transição De no caso 2023 para 2024 Elas querem vender As últimas unidades 2022-23 Ou 23-23 Então esse é o momento Das grandes promoções Dos anúncios E a plataforma Recebe muita publicidade Dinheiro das montadoras E de outras empresas Que estão Nesse ecossistema Automotivo Que é o último trimestre Do ano E aí por isso Que a banca O cassino O YouTube Ele fecha com porta E aí a gente aqui Dá 10 passos Para trás Para depois ter que Farmar os 10 passos Que a gente deu E ainda farmar Mais 10 Que a gente tem como meta Então esse é o problema Então eu aqui Peço Não somente o meu nome Mas o nome de todos Os meus colegas Que estão trabalhando Ralando muito Eu tenho muito colega Que rala muito Principalmente os colegas Que estão Acabou Dando o rasta Para cima do Didi Fazendo um chororô Fazendo um vídeo de chororô E é o desespero Entendeu a galera Porque realmente A galera trabalha muito Gente Trabalha muito mesmo É muito trampo Para fazer o conteúdo Para vocês É equipamento Equipamento caro Que a gente paga A gente compra Equipamento caro Câmera Um monte de coisa Para fazer esse conteúdo Para vocês E muitos dos colegas Acordam cedo Para poder ver notícias Para poder estar sempre Entregando O melhor conteúdo Para vocês Então é o pedido E eu estou fazendo Em meu nome também O pedido Vocês que me assistem Que gostam do conteúdo Assistam os vídeos Do canal Às sete da manhã Meio dia E 17 horas Assistam as lives De segunda a sexta A partir das 22 horas Todos os dias Então isso vai ajudar muito Você que está na televisão Pega o controle Dá o joinha Você que está no celular Já começou a assistir o vídeo Já no automático Já dá o joinha Para a gente poder Quebrar as pernas Do algoritmo Que sempre tenta Ferrar o criador de conteúdo Do algoritmo 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 Do algoritmo